Quem alegra o povo da corte Quando a vida já não lhe sorri E se por isso ele se joga de uma ponte Ou cruza um campo minado no ombro de um saci E se ele acaba o seu salário atirando moedas numa fonte E se ele se afoga em vermute Discute com algum bruto a mãos Será que sairá algum juiz fazendo graça De trás de um calhamaço de processos Em socorro ao palhaço Ou será mais fácil começar a torcer pelo sucesso De quem há muito tempo já cobiça o seu espaço Será que é bom contar com o cara que limpa as vidraças Será que engenheiros e arquitetos Interromperão seus traços Enviarão frases de autoajuda E-mails com anexo Ou uma criança, enfim, é quem vai reservar-lhe um abraço E-mails com anexo 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 Amém.